Eita coisa boa, ribaçoe forrozão tomaió viu O meu cabelo já começa prateando E a minha sanfona ainda não desafinou E a minha voz, você repareu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou E a minha voz, você repareu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou Modesta parte É que eu não desafino Menino Desde os tempos de menino Em isso no meu sertão Cantava solto Feito cigarra vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Cantava solto Feito cigarra vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Viva O Forró Viva a Luiz Gonzaga Eita, Viva Dominguinhos Viva Flávio José Viva Santana